O Parque da Pedreira foi inaugurado no final de 2020 e, desde então, poucos eventos foram realizados aqui. O que tem sido constante são os atos de vandalismo. Neste final de semana, mais uma vez, o patrimônio público sofreu prejuízos. Na área externa, os bancos foram pichados. No espaço, que fica embaixo do palco, mais prejuízos foram contabilizados. A grade do banheiro foi arrancada e, pela janela, os criminosos entraram. Estouraram uma fechadura, cortaram fios e levaram alguns utensílios. Ana Alice dos Santos, funcionária da Prefeitura, que cuida do parque, conta que estava de férias e, ao voltar, encontrou o local desse jeito. Eu me surpreendi com o que eu vi. Cheguei as portas estouradas, grade estourada, quebraram bastante coisas lá dentro, levaram máquina de passar veneno, levaram várias ferramentas que a gente utiliza para manter o parque limpo. Hoje, cheguei aqui novamente, o deck estava todo pichado. O pedido é para que a população cuide do patrimônio público e, quem tiver informações sobre os atos de vandalismo, que denuncie. A gente pede que o pessoal ajude a cuidar, ajude a manter. E, mesmo você pedindo, mesmo a gente sabendo do jeito que agem, a gente sempre reforça o pedido, mas, mesmo assim, acontece o ato de vandalismo. Quem vê, quem puder registrar, que denuncie a Prefeitura tudo isso, né? Com certeza, sim. Se puderem, às vezes, ver o pessoal levando as coisas, às vezes, fica com medo de denunciar. Denuncie, denuncie, porque é um patrimônio de vocês mesmos, né? Se vocês ajudarem a manter, ajudarem a conservar, isso daqui vai para frente. Senão, daqui uns dias, acaba fechando um lugar tão bonito que é de todo mundo. Senão, daqui uns dias, vamos lá.